E aí você fala assim, vamos limpar o nome dessas pessoas. Não é você limpar o nome dessas pessoas que vai resolver o problema. Porque uma pessoa que está devendo, e ela deve de novo, ela vai sempre ficar devendo. Porque uma pessoa que não tem estrutura de educação financeira, você pode pagar a dívida dela hoje, porque amanhã ela vai ficar devendo de novo. Uma pessoa que nasceu em berço, sem estrutura de educação financeira, essa pessoa vai se endividar hoje, amanhã e amanhã de novo. E assim sucessivamente. Se a pessoa é dona de si mesmo, a pessoa tem o livre arbítrio para poder fazer o que ele quer da vida, e a pessoa continua errando, comete erros e mais erros, e ele quer continuar persistindo os erros, não tem o que fazer com uma pessoa dessa. Porque quando a gente olha a situação que está o mercado hoje, financeiro, e a situação com a inadimplência, um vai juntando o outro, e quem é que está errado nisso daí? Foi assim que aconteceu. E para sair disso, como que eu faço? Tem a solução. Vamos lá. O que aconteceu aí, referente à inadimplência? Vamos chegar aqui falando, e aí eu queria mostrar, infelizmente caiu, então eu vou falar para vocês, vocês podem buscar as informações tranquilos aí também. Não tem problema. O Banco Central divulgou ontem a situação da inadimplência. O que aconteceu? A taxa de inadimplência na operação de crédito com o banco ficou estável 4,9% em maio para junho, e acumula alta de 1,3% em 12 meses. Fonte do Banco Central. E essas informações estão lá na página, inclusive, e a gente observa aqui a inadimplência nas alturas. Para pessoas físicas, as taxas de inadimplência continuam em alta 6,3% de um mês para o outro. Em 12 meses, a taxa é de 1,1 pontos percentuais. No caso de empresas, variou de 3 para 3,1. O rotativo teve aí um assalto, 454% de juros no ano. Uma diferença exorbitante aí para a inadimplência no crescimento referente à situação que o Banco Central divulgou. Bem, vamos lá. Nós temos opções hoje de fazer um pagamento através do rotativo, do parcelado e acordos. E essas empresas, as grandes instituições financeiras, é logicamente que elas querem que você se endivida. Porque quanto maior é o alto de endividamento, mais juros tem a receber. E eles têm carteiras, chamadas de carteiras podres, que eles vendem para instituições de cobrança. Então, de todos os lados, eles vão ganhar, de alguma forma. E o que acontece agora com essa situação, por exemplo, inadimplência em alta, juros altíssimos. Como que uma pessoa vai pagar uma dívida da forma que está? Hoje, o rotativo, por exemplo, quem entra no rotativo, chega no ano aí com 437% de juros sobre o valor do refinanciamento. E como que funciona o refinanciamento do outro ativo? A pessoa acaba comprando mil reais, não paga, paga um valor mínimo, 30% do valor. E no mês seguinte, ela não tem dinheiro de novo, o banco, a instituição financeira, é obrigado a parcelar a dívida da pessoa com juros menor. Só que nesse instante, já houve um acréscimo de 13,9%, 15%, 18% no mês, mais os juros de atraso e mais os juros do parcelado. Então, uma pessoa que está devendo, que entra no rotativo, a chance dela sair do rotativo é muito pequena. A chance dela conseguir sair é difícil. Porque uma pessoa que entra no rotativo e entra no parcelado, ela tende a fazer com que a sua situação financeira fica escasso sobre o que ela ganha. Por isso, hoje, mais que 50% da população do país está devendo. E aí, você fala assim, vamos limpar o nome dessas pessoas. Não é você limpar o nome dessas pessoas que vai resolver o problema. Porque uma pessoa que está devendo, e ela deve de novo, ela vai sempre ficar devendo. Porque uma pessoa que não tem estrutura de educação financeira, você pode pagar a dívida dela hoje, porque amanhã ela vai ficar devendo de novo. Uma pessoa que nasceu em berço, sem estrutura de educação financeira, essa pessoa, ela vai se endividar hoje, amanhã e amanhã de novo. E assim, sucessivamente. O que deveria ser feito com essas pessoas é ensiná-las a entender a trabalhar com cartão de crédito, a trabalhar com dinheiro, ensiná-las a fazer compras, não por impulso. É isso que deveria ser feito para ensinar as pessoas. Não simplesmente jogar a rede, dar o peixe à rede para que elas resolvam dessa forma. E vocês podem, vocês sabem que eu estou falando a verdade, vocês vão lembrar dessa frase aqui. Todo ano, no começo de janeiro, o repórter vai lá na praça e ele filma uma pessoa e fala Como que está a sua vida financeira? Ah, eu acabei de sair do SPC, paguei a dívida, já fiz outra dívida para o ano inteiro. Toda vez é a mesma coisa. A pessoa, ela sai de uma dívida, ela entra em outra, fica devendo o ano inteiro e quando pega o repórter e filma ela, ela fala Eu saí de uma dívida, acabei de sair do SPC, limpei meu nome, já fiz uma dívida, estou devendo para o ano inteiro. É assim que ela faz. Você pode pegar a TV, todo ano de janeiro é a mesma coisa. E por que não muda? Porque não tem educação financeira. Se a pessoa soubesse trabalhar com cartão de crédito, com um banco, ela talvez não estaria hoje na situação que ela está hoje. A culpa é dela? A culpa é de quem fez a dívida. No entanto, se tivesse um país onde todo mundo tivesse a educação financeira, talvez não estaria assim. Então, a ideia desse vídeo de hoje, da live de hoje, é ensiná-los a vocês a saírem disso, e não voltarem mais. Eu sempre, quando eu trago esse assunto, vocês acham, alguns acham que é muito fácil falar de investimento. Eu não estou falando de investimento. E eu não falo que é fácil. Eu não falo que é fácil. Eu nunca falei da minha boca que investir é fácil. Nunca falei isso. Vocês nunca ouviram da minha boca falar para vocês que comprar casa é prejuízo. Para mim, em casa, é sagrado. É uma coisa abençoada. O que eu digo para vocês é o seguinte. Se você tem uma dívida, e essa dívida tem um valor simbólico para você, difícil de pagar, a melhor coisa a se fazer não é fazer empréstimo para pagar essa dívida. Porque se você fazer um empréstimo para sanar essa dívida, para o seu nome não ir para o SPC, você vai ter uma dívida, nova dívida, de longas parcelas, e quando você perceber e cair na real, você vai falar assim, eu estou pagando um empréstimo, e eu nem sei para onde meu dinheiro foi. Eu nem sei do que se trata esse empréstimo que eu estou fazendo. porque a gente esquece. A melhor forma de você quitar uma dívida é não fazendo outra. Não adianta você procurar um escritório de advocacia para o advogado, tentar reduzir juros, que você mesmo pode fazer por isso. Quanto menos você entrar em dívida, é a melhor solução para você. Pare de ficar buscando no mercado paralelo situações. Tem gente que está endividada e fica procurando escritório para ajudar a sair dessa dívida. Não é assim que funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na parede, na sua mesinha, escrever tudo que você tem de atraso, dívidas. E escolhendo essas dívidas, qual vai ser a primeira que você vai pagar? E você vai quitando aquilo que você pode pagar, não aquilo que eles querem que você faça. Desenrola, Brasil. O governo lançou aqui agora. É ruim isso daí? Não é ruim. Porque tudo que é bom para ajudar você a sair das dívidas é ótimo. Só que o Desenrola, Brasil é simplesmente um projeto para você pagar a dívida com desconto e voltar a fazer de novo. Em nenhum momento o Desenrola, Brasil tem aí a educação financeira. O Serasa, limpa o nome, é a mesma coisa. Você tem aí até 99% de desconto para que está uma dívida. Você não precisa esperar o Desenrola, Brasil. O Desenrola, Brasil, o Banome chega até 99%. Então, se você encontrar no Desenrola, Brasil, 90% com juros de 2,5% e encontrou no Serasa 1,99% e com desconto à vista de 99%, fecha com o Serasa. Só que, pessoal, não crie de novo outra oportunidade para você cometer erros. O que mais está acontecendo no Brasil hoje é uma pessoa que sai do SPC agora ela vai buscar o quê? Crédito na praça. Ela quer cheque especial, ela quer empréstimo, ela quer cartão de crédito. Se você pegar esses canais de baixa renda, vocês vão ver, olha os comentários. Vocês se assustam com o que vocês vêm. E aí você vai falar assim, ah, o culpado, quem que é? Pô, se a pessoa é dona de si mesmo, a pessoa tem o livre e o arbítrio para poder fazer o que ele quer da vida e a pessoa continua errando, comete erros e mais erros e ele quer continuar assistindo erros, persistindo os erros, não tem o que fazer com uma pessoa dessa. Porque, quando a gente olha a situação que está o mercado hoje financeiro e a situação com a inadimplência, um vai juntando o outro e quem é que está errado nisso daí? Ninguém pegou a mão da pessoa, levou ela para as lojas de Riachuelo para ela comprar. Ninguém pegou a mão dela, foi lá nas Pernambucanas para ela comprar. Ela foi com as pernas dela. Ela foi caminhando com o cartãozinho bonito e comprou. Foi assim que aconteceu. E para sair disso, como que eu faço? tem a solução. Você vai fazer o que? Você vai pegar a dívida que você tem com o maior valor e tentar negociar um desconto aplicável nesse produto. Ah, eu devo R$5.000, o banco quer me fazer por R$3.000, eu não tenho dinheiro. Você faz uma proposta de R$1.000. R$1.000 é impossível. Então, você vai colocar essa dívida para o canto. Qual que é a próxima dívida? A R$500. que empresa aqui? Ah, é XY. Empresa, eu tenho R$100 para quitar. Só um minuto. Ok, fechamos o acordo. Vai lá e paga. Próxima dívida. Gente, evite parcelar a dívida. Se você está devendo, você não conseguiu, preste atenção, que é muito importante isso para você. se você entrou numa dívida porque você parcelou a dívida e você não conseguiu pagar o parcelamento, você já tem uma histórica, uma história com você, um histórico, que demonstra que você não pode seguir por esse caminho. porque se você parcelou uma dívida e você não conseguiu pagar a dívida parcelada e você parcelar de novo, a sua chance, a probabilidade de você não pagar também é grande. Então o ideal para você sair dessa dívida é o que? Você negociar ela bem negociada e pagar à vista. Pagou a dívida à vista, quitou ela, seu nome sai do SPC, sai do Banco Central e você vai começar uma nova fase financeira. Quando você conseguir quitar todas as dívidas, pagou elas, aí é agora de uma reflexão. Onde eu errei? Encontre, pessoal, descubra dentro de você onde está o seu erro. Onde eu errei?